Muito bem, então estamos com o CTG Bento Gonçalves de Santa Maria que apresentou um tema muito bonito e recorrente, que é o respeito à diversidade trazendo dois integrantes que não enxergam para mostrar que a gente pode ver muito além, pode ver com o coração, com os olhos do coração e sentir toda essa emoção do Enarte mesmo não podendo enxergar e foi muito bonita a apresentação, eu particularmente me emocionei e eu vou conversar com o Thiago que já participava de CTG, né Thiago? E agora voltou aos palcos, como foi isso? Ah, eu sentia muita falta, foi muito emocionante o coração veio parar na garganta, como sempre vem é uma emoção muito grande, inexplicável como retornar para cá de novo foram muitos anos parados, problemas de saúde e agora retornando ao convite do instrutor André foi muito bom, muito bom, até a minha saudade E como foi os ensaios e a preparação, assim? Ah, foi muito puxado para retomar o sapateio, lembrar como é que era foi muito puxado e bem divertido porque o grupo é muito unido o grupo já está dentro do meu coração e vou continuar dançando Mas tá boa, parabéns parabéns pela apresentação Daverlan, conta para mim como foi estar pisando no palco do Enarte pela primeira vez Pois é, para mim foi uma alegria, uma realização imensa que eu nunca dancei no CTG, já fui convidado e aí, o teu primeiro convite para estar no CTG tu tá no Enarte dançando e aí até a hora de entrar no palco eu tava tudo tranquilo mas depois que entrou no palco, bom eu não sei ainda como é que eu tô me sentindo E como foi, assim, para ti os ensaios, essa preparação, né? Tendo em vista que tem uma limitação mas o som tu aprendeu, conta para mim É, eu tive que aprender pelo som, né? Ou ia nos ensaios, ouvia o pessoal sapatear comecei a querer fazer alguns passos o instrutor me ensinou, o Thiago também e eu acabei aprendendo e aí acho que eles colocaram na coreografia isso e para mim foi emocionante, assim conseguir fazer isso que eu sempre achei que eu nunca ia conseguir fazer Tá certo, meus parabéns foi muito lindo o pessoal pelo jeito gostou, né? se emocionou agora eu vou perguntar para essa prenda como é que é teu nome? É Lisiane Lisiane, como foi a ideia, né? de retratar esse tema aqui no palco do Enarte diferente, né? do que a gente vê normalmente aqui É, na realidade a ideia foi do meu marido ele que é o instrutor e ele queria inicialmente falar sobre a importância do som para a gente só que era um tema muito vago e a gente precisou de auxílio de mais gente aí o Robson Cavaleiro que foi o que coreografou as duas entradas e saídas junto com o Benhur que deram a ideia de por que não falarmos sobre essa questão da deficiência visual ou a falta da visão daí encaixou tudo encaixou o tema encaixou o que a gente queria a gente já conhecia o Thiago a gente já teve o prazer eu e o meu esposo André de dançar com o Thiago aqui nesse tablado e a gente acabou encontrando aquele ser iluminado que é o da Verlã e fez parte de todo o sonho junto com a gente Legal também que isso contagia todo o grupo, né? porque eu vi a questão do respeito afinal, né? que vocês todos de olhos vendados sendo guiados por ele, né? como foi assim a emoção disso de tratar tu e do isso? a emoção foi dentro do primeiro dia que foi a proposta foi elaborada, né? que o que é o som para uma pessoa que não enxerga, né? daí foi uma pergunta que eu fiz por da Verlã e ele disse que o som é tudo na vida dele e a gente trouxe isso para o palco para fazer com que as pessoas que estão na bancada reflitam que e ainda reclamam da minha vida, né? então a emoção foi foi mágica, né? o palco muito mágica mesmo foi lindo foi lindo mesmo parabéns o que que tu poderia me falar assim desse momento? eu acho que é uma honra poder dividir o palco com os dois amigos e irmãos, né? e dizer antes de mais tudo que não é nada mais do que uma lição de vida pois muitas vezes a gente acorda reclamando da vida e aí tu se depara que, porra a gente muitas vezes a gente reclama que não consegue fazer algo que é impossível e hoje esses principalmente o da Verlã que nunca tinha pisado no tabaco nunca tinha dançado ele provou que é possível de tudo que é maneira tu realizar algum sonho isso aí então tá pessoal nós vamos encerrando por aqui porque o outro grupo já está pronto para se apresentar é a Sociedade Gaúcha Lomba Grande de Novo Hamburgo e a gente segue acompanhando o Enarte pela TV Tradição pela TV Tradição que vai ser o mesmo que vai ser o mesmo que vai ser Obrigado.